Programa Agir o Empreendedor incentiva mulheres a investirem no próprio negócio. O programa Agir o Empreendedor, implantado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Sendestur, tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo. Mais de mil pequenos e microempreendedores foram atendidos através do programa no ano passado. E o que nos chamou a atenção foi que a maioria desses empreendedores eram mulheres. Mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras que estavam ali para mostrar e para vender os seus produtos. Débora Dias buscou o apoio do programa e passou a investir na produção e comercialização de granolas. Ela começou a empreender quando ainda trabalhava em uma empresa privada. A minha graduação é como analista de sistemas, trabalhava na área de TI. Eu já tinha começado a vender para os meus amigos, para a igreja, aonde eu ia, no salão, as granolas que eu fazia. E na pandemia eu fui demitida. E ainda bem que eu já tinha esse plano B. E aí eu entrei com toda a força. E esse plano B salvou a rentabilidade da Débora. Com a demissão, ela focou totalmente no próprio negócio. Antes eu tinha um emprego, antes eu tinha o meu salário no final do mês. Hoje eu não tenho mais. Eu estava num momento complicado financeiro. E assim, distorvei com esse projeto de abraçar o empreendedorismo. E não tendo taxas para pagar. E indo em locais que a gente nem tinha ainda acesso. A Débora tem visto muitas portas se abrirem desde que começou o próprio negócio. E ela acredita que o empreendedorismo feminino vai ganhar cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Mulheres, eu digo para vocês, acreditarem nos seus sonhos. Não desanimar. Nós somos guerreiras, nós temos uma força que vem de Deus. Acreditar em Deus, acreditar no trabalho. Nós vamos cada dia mais conquistar o nosso espaço no mercado de trabalho. Empreender é um ato de coragem. Principalmente as mulheres que geralmente fazem dupla jornada. Ser mãe, esposa, dona de casa, empresária. Então eu deixo aqui todo o meu respeito e admiração. E olha só aqui, gente, para fechar essas homenagens às mulheres. Eu tenho uma poesia aqui, não dá para ler toda, mas pelo menos a primeira e segunda estrofe do também poeta e conselheiro do Tribunal de Contas, Benedito Antônio Alves. Mulher é a terra que espera a semente. É mãe que aquece a criança no colo. É origem, é Eva, é fonte de gente. É a fartura da colheita sobre o solo. É cânone de vida, é origem da vida, é irmã cuidadora de um lar sagrado. Fruto do ventre, amor consagrado. Boa noite. Feliz dia das mulheres. Bia Tavares e a sua mamãe Lourdes, obrigada, viu, pelo carinho. Beijo, parabéns, mulherada.